Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica aqui no canal, que não é o que eu faço normalmente, né? Que são receitas, dicas gastronômicas. É uma dica de uma solução caseira para limpar o sofá. Limpar o sofá em casa, principalmente nessa época que a gente tá vivendo agora, né? Que a gente tá ficando muito mais em casa e tá tendo que deixar tudo mais limpo. Essa solução, além de limpar, ela tira manchas e ainda mata as bactérias, tá? Semana passada eu limpei o meu sofá lá da sala de TV. Gente, ele mudou de cor! Esse sofá aqui não tá tão sujo, até porque a gente usa menos e ele fica uma monta aqui no meio, mas os braços estão até de outra cor. Vou mostrar pra vocês como fazer essa solução, que é muito fácil e com ingredientes que provavelmente você já tem na sua casa. E vou mostrar também como fazer pra limpar, né? Pra ele ficar bem limpinho. Você pode usar essa solução também em poltronas ou nas cadeiras da mesa de jantar, né? Se for em cadeiras estofadas. Gente, é sensacional! Anota essa receita que vocês não têm noção. Mudou minha vida essa receita. Depois que eu descobri, eu faço manutenção nos meus sofás. Eu limpo de três meses pra não chegar, ficar naquele ponto, né? Que a gente tem que chamar o pessoal pra limpar em casa, que cobra super caro e tudo mais. Ó, então num recipiente, eu tô usando aqui um recipiente plástico antigo, né? Eu vou começar colocando uma xícara de água. Escolha a xícara, qualquer xícara que você quiser, pra usar como medida, tá? Então, uma xícara de água. Aí eu vou colocar três quartos de xícara de vinagre de álcool. Tem que ser vinagre de álcool. Não pode ser nenhum outro, tá? Não pode ser de maçã, não pode ser de vinho tinto, nada disso. Mais ou menos três quartos, tá? De vinagre de álcool. Três quartos de álcool. Eu tô usando o álcool 70%, mas pode ser aquele álcool comum, né? Que a gente normalmente usa, que é 40%. Vou colocar uma colher. Ó, não é a colher da maior, tá? Não é de sopa, né? É aquela tipo de sobremesa. De bicarbonato de sódio. Nessa hora vai dar uma borbulhada aqui, tá? Por isso que tem que ser uma vasilha não tão pequena. Mistura bem aqui, até ele parar, né? De borbulhar. E vou adicionar três colheres de amaciante concentrado. Eu tô usando o downy, tá? Esse aqui, floral, fica um cheirinho muito bom no sofá depois. Vou colocar mais ou menos três colheres dessa. Que não é nem a sopa, nem aquela menorzinha, tá? Dois, três. E é isso, gente. Vou dar mais uma misturadinha aqui. E aí, você vai precisar de um borrifador, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Vou colocar minha mistura aqui dentro dele. Borrifador é muito importante para a receita, tá bom? Dura a enfiar aqui, né? Sem derrubar, porque eu não tenho um funil. Ah, e para limpar, eu vou precisar também de uma escova, daquelas de lavar roupas, só que mais macia. Não pode ser aquela que é muito dura, tá? Tem que ser uma mais macia, para não correr o risco de rasgar esse sofá, nada disso. E um pano, um pano limpo, tá? Primeiro, eu vou passar aspirador no meu sofá. Muito importante passar o aspirador antes, para tirar todo o pó, tá? Eu gosto de pôr também esse bico, ó, para limpar no meio do sofá, né? Ó, agora, até acendi uma luz aqui, para ver se dá para ver melhor. Vou começar limpando este braço. Sempre, é... Sempre vai chacoalhando, porque às vezes o bicarbonato vai para o fundo. Então, dá uma chacoalhada, sempre que for usar. Vou espirrar bem nesse braço, a solução. Espirra para molhar mesmo, hein? Espirrou, eu vou passar a minha bucha. Espirou mais um pouquinho. Nossa, uma leitura. A bucha aqui em novo, para o outro lado. Agora, eu vou vir com o meu pano. Vou passar aqui, ó. Vamos ver se vai sair sujo, ó. Não sei se dá para ver. Vou passar um pouquinho mais a solução. Vou passar o pano de... E vou fazer esse no meu sofá inteiro. Não sei se dá para ver a sujeira, ó. Que sai. É bom que já faz academia também. Ao mesmo tempo. Oi, ó. Oi, ó. Agora eu vou deixar o meu sofá secar de 2 a 4 horas. Claro que vai depender se tá calor, se não tá, se seu sofá fica numa área mais aberta ou numa área mais fechada. Se você tiver um ventilador ou de chão ou de teto, liga que ajuda a secar mais rápido, tá bom? Ó, já dá pra ver que ele tá bem mais limpinho, né? Ó! Ó, já dá pra ver que ele tá bem mais limpinho, né? Ó, já dá pra ver que ele tá bem mais limpinho, né? Ó, já dá pra ver que ele tá bem mais limpinho. Legenda por Sônia Ruberti